Música Música Água fria da Ribeira, água fria que o sol aqueceu Veio da aldeia, traz a ideia, roupa branca que a gente estende Os perpétidos o ambiental sempre põe a sua intenção Os perpétidos o ambiental sempre põe a minha intenção Música Água fria da Ribeira, água fria que o sol aqueceu Veio da aldeia, traz a ideia, roupa branca que a gente estende Os perpétidos o ambiental sempre põe a sua intenção Busca a vida de um chubado e a preguiça deu ao bom Os perpétidos o ambiental sempre põe a sua intenção Busca a vida de um chubado e a preguiça deu ao bom Música 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 Música